meu Deus, aqui carinho, 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 pode fazer carinho, pode fazer carinho, pode fazer carinho, quer fazer beijinho, pode dar beijinho também, pode, pode dar beijinho nele, oh meu Deus, ela quer dar beijinho nele, gente, ah meu Deus, carinho, faz o carinho aqui nele, vou tá morando, dá uma gatinha, coisa mais fofa, meu Deus, você quer levar ele pra casa, não, não quer levar ele pra casa não, você quer ter um gatinho, quer ter, que fofo, que fofo, mamãe, me dá um gatinho, ai meu Deus, que fofo, dá tchau pro gatinho, amanhã, fala, amanhã a gente volta, gatinha, amanhã a gente volta, amanhã fala, amanhã a gente volta pra dar mais carinho, meu Deus, fala, amanhã eu dou mais carinho, tá?